Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você vai conseguir fazer uma mangueira caseira pra sua VAP. Dá pra quebrar um galho, até comprar uma outra, ou dá pra ir utilizando aí também. Só vai colocar em funcionamento aqui pra vocês verem e depois eu comento a respeito. Então vamos lá, agora eu vou dizer aqui o que você vai precisar, lembrando, tá? É um quebra galho aí, aí às vezes vai utilizando por um longo tempo, mas enfim, cada um decide. Já que, ah, eu não quero comprar uma mangueira nova, já que a mangueira nova, vamos dizer assim, é alternativa. Ou seja, que não é a original mais barata que eu achei, R$ 170,00, mangueira e pistola. A original, R$ 240,00, sendo que a VAP, ela custa na média uns R$ 400,00 e pouco, um modelo igual a esse, mas aumenta. Então se for comprar a mangueira original, ou a pistola original, eu prefiro comprar a VAP completa, tá? No meu caso, cara, essa daqui praticamente eu achei. Eu achei, mas eu paguei por ela. No ferro velho, sucato, essas coisas, você acha muito. Essas coisas aqui, sempre eu tô dando uma olhada no motor, de aspirador e tal, dessa vez eu achei essa VAP. Isso daqui a gente compra como escolha, ele é tipo assim, R$ 3,00 e um quilo. Então, sei lá, eu paguei algo em torno de R$ 10,00 sem saber se tava funcionando. E sim, estava. A única questão é que ela é 110 volts. Aqui na cidade, por ser tipo 200 e... o padrão é 220, então muita gente acaba descartando coisas 110 funcionando. Por isso que tá com a fonte ali. Mas na minha residência aqui tem a possibilidade de 110 e 220, tá? Então, enfim, por isso eu acho que não compensa comprar a mangueira. Mas vamos lá na questão da alternativa. O que você vai precisar de materiais aqui que a maioria você vai encontrar em casa de material de construção, onde vende coisa de hidráulica, essas coisas, você vai encontrar. Uma redução, tá? Uma redução que nem essa. Pra que que é essa redução? Essa redução é porque a maioria dos bicos ali vai ser de meia polegada. E já vou dizer que ali não pega uma rosca tão fácil. Vai ter que ser uma rosca forçada ali, tá? Já que apesar de ser, vamos dizer assim, a rosca meia, mas sei lá, parece que é um padrão que não dá acordo com isso daqui. Mas eu consegui encaixar ali, forçando um pouquinho ali, ajustou na rosca, por assim dizer, tá? Uma dessa, você vai precisar de pelo menos dois bicos, dois bicos, dois bicos desse. Se tiver de metal, melhor ainda, tá? Dois bicos igual a esse. Uma dessas daqui, eu não sei se é nipple que fala, ou... É tampa de... Quando você coloca uma tubulação de água e não vai colocar torneira ainda, você coloca isso daqui pra tampar, tá? Você vai precisar de um desse, dois desse, um desse, tá? Se você tinha a mangueira da VAP, ou estragou a pistola e tal, Eu tentaria adaptar, por exemplo, aquela parte na mangueira normal que a gente vai utilizar, eu tentaria adaptar a mangueira na mangueira, tá? Pra já não precisar dessa peça aqui. Mas é, só tem a VAP, não tem a mangueira, então você vai precisar disso daqui. É... Abraçadeira, essas daqui também, ó. De aço. Se você quiser comprar, beleza. Se você não quiser, você pode utilizar um arame pra apertar o bico, Já que como vai ter muita pressão aqui, se você só encaixar o bico, a chance dele sair é muito grande. E também, você vai precisar aqui, é de um veda rosca, tá? Veda rosca. Como que a gente faz a montagem desse esquema? Então, na VAP, vai ser o seguinte esquema. A gente vai utilizar um bico com essa peça e a redução. Isso daqui é o que vai encaixar lá na VAP, e aqui depois a gente vai encaixar a mangueira, tá? Como está ali. Agora, pra fazer o bico da VAP, o bico que vai jogar a água, que vai fazer o spray ali, o jato da água. Mesma coisa, a gente vai precisar de um bico, só que dessa vez a gente vai precisar de uma tampa. Aí, rosqueando aqui, a gente já tem a peça praticamente pronta. Agora, o que que está a questão? Aqui, você vai fazer um furinho de acordo com... E esse furinho vai ter, vamos dizer assim, uma relação direta com a questão da pressão da água ali. Ali, eu fiz um furinho de um milímetro. Um milímetro, tá? Poderia ser um e meio. Quanto maior for esse furo, menos pressão ela vai ter, tá? Porque a ideia é pegar água mesmo, que seja pouca, ela pressuriza dentro da mangueira. Se tiver uma vazão muito grande, não vai ter pressão, tá? Então, eu fiz um furinho de um milímetro. Eu acho que na mangueira VAPO original, o furinho que tem lá é menor que um milímetro ainda. Só que lá é peça de metal e tal. Aqui, porque se a gente fizesse um furinho tão pequenininho, a pressão subiria demais. Provavelmente, por ser uma mangueira normal, tem chance dela estourar. A mangueira estourar, tá? Mas não vai explodir, ninguém vai sair voando por aí, não. Se acontecer da mangueira estourar, ela vai estourar e vai vazar água. Só isso, tá? Então, tá aqui, ó. Aí, você utiliza o vedo da rosca, caso esteja vazando. E outra coisa que eu vou dizer também. Se estiver vazando um pouquinho ali, deixa, tá? Deixa, porque a pressão sobe demais. Então, se você vedar totalmente aqui, a gente vai ter um jato com muita pressão. Mas vai aumentar a chance de, de fato, dar algum problema, tipo a mangueira estourar. Se estiver vazando um pouquinho no bico da VAP, deixa, tá? Eu nem vedei ali, porque senão pode acontecer isso. A chance é bem maior, tá? E com isso, você vai gastar menos de 15 reais e vai ter a sua VAP funcionando aí, ó. E tá muito forte mesmo, tá? E aí, ó. Então assim, fica essa dica Agora tipo, sei lá Dependendo se você fazer um furinho menor ainda ali na tampa Aqui na hora de fazer a saída da água Se você fizer um menorzinho ainda ela vai ter mais pressão Mas como eu disse, a chance de a mangueira estourar aumenta muito Já que aquela, a mangueira própria da VAP Uma mangueira para alta pressão e tudo mais Muitas vezes ela é malha de aço O bico dela é de, a saidinha aqui é de aço e tal Mas assim já quebra um galho, tá? Ainda mais para quem mora aqui, por exemplo, aqui é sítio Então eu pego a água do poço E a água das torneiras aqui é tudo a água da caixa Não tem pressão nenhuma, cara Não tem pressão nenhuma mesmo É uma tristeza Às vezes precisa lavar o carro, lavar a moto É uma tristeza Agora com a VAP, que nem essa daqui, ó Mesmo com essa adaptaçãozinha aqui Já está perfeito Tá ok? Mas basicamente é isso, galera Então gostei do vídeo, dá um joinha Escreve no canal Que em breve estarei postando mais vídeos Falou? Tchau Tchau